Ei, ei, yeah Hum, hum, meu sangue Ei, ei, yeah E foi assim Meu som, calma que ainda não tô pronta pra ti Só esperança atrás da esperança que essa miúda me fez sentir Eu não entendo como é que ela me entrou na cabeça E eu bem burro, pango, tava aqui a espera Depois aparece com outro nega, mas que cena é essa? Mas não há volta, nem consigo olhar pra ti Não, não encosta, nem me toca Já nem sei o que eu tô a sentir E o pior disso tudo é que ainda te quero aqui Também não tô a entender Yeah, yeah Não percebes Ai, eu vou-te dar o que me pedes Eu vou-me afastar para que tu vivas de ilusões com esse drag Vá em frente, tu consegues Mas quando te arrependes, baby, não volta mais Nem és mulher pra te mentir E ainda assim tu queres mentir Pra quê? Tu deves estar-me a confundir Só tentaste me gerir e medir Depois homem é que é cão, né? Me responde Depois homem é que é mau, né? Mas não há volta Nem consigo olhar pra ti Não, não encosta Nem me toca Já nem sei o que eu tô a sentir E o pior disso tudo é que ainda te quero aqui Também não tô a entender Yeah, yeah Não percebes Ai, eu vou-te dar o que me pedes Eu vou-me afastar para que tu vivas de ilusões com esse drag Vai em frente, tu consegues Mas quando te arrependes, baby, não volta mais Ai, cê, 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 Não percebes, ai, eu vou-te dar o que me pedes Eu vou-me afastar para que tu vivas de ilusões com esse drag Vem em frente, tu consegues Mas quando te arrependes, baby, não volta mais Eu vou-me afastar para que tu vivas de ilusões com esse drag